Olá, no programa de hoje você assiste uma interessante reportagem sobre a confecção da estatueta de premiação do troféu Louvemos. Olha, é um trabalho minucioso, confira. O Bastidores do Troféu veio até aqui, interior de São Paulo, conversar com a Andrea Enoleto para saber como funciona a produção da escultura do troféu Louvemos. A Enoleto, né, Arte, vocês são parceiras da TV Século XXI desde o primeiro Troféu Louvemos em 2009, né? Nós nunca tínhamos feito algo nesse nível, uma modelagem de uma santa, de igreja, foi a primeira peça que nós fizemos. E foi um prazer muito grande e acabou até abrindo um campo diferente que nós nunca tínhamos trabalhado antes. E para vocês, para a empresa, né, Enoleto, qual a importância de vocês fazerem parte desse prêmio, desse Troféu Louvemos? Bianca, na verdade, sempre é muito importante. Todos os nossos clientes acabam abrindo um mercado novo para a gente. É sempre uma experiência nova por se tratar de uma peça personalizada, exclusiva. É uma produção bem difícil, né, bem trabalhosa. Conta para a gente quais são os passos, né, desses processos todos. Na verdade, Bianca, diferente do que as pessoas imaginam da escultura, que acho que sai que tem um bolinho, ela não é bem assim. A escultura, ela leva um processo muito longo para ser produzido. Geralmente, o artista, ele parte de um modelo, ou a gente chama de protótipo, a primeira peça. Da santa, essa foi a primeira peça, que hoje o modelo está feito em alumínio, mas inicialmente nós fizemos em argila essa modelagem, tá? Então, após a produção desse modelo, desse protótipo, a gente troca essa figurinha com o cliente, que no caso foi a TV Século XXI, para fazer os ajustes finais nessa peça. Ele é trazido aqui na fundição, ele é feito primeiro uma modelagem em areia. A gente tira a cópia dessa peça na areia. É uma caixa onde nós temos o macho e a fêmea, nós carimbamos essa peça na areia, depois tiramos a peça e vai ficar um oco dentro dessa caixa. É esse oco que vai ser preenchido com o material vertido. Depois que a peça é modelada, ela sai toda rústica, cheia de rebarbas, então ela vai para um processo que nós chamamos de eliminação das rebarbas. Eles vão tirar todos os canais extras que ficam na peça, para depois a peça se iniciar por um processo de acabamento. Para somente depois a gente ir para o processo de polimento. O que é o polimento? É uma máquina onde a gente vai passar a peça e essa peça vai saltar o ponto de luz. E quanto tempo mais ou menos dura todo esse processo? Mas é um processo que a gente sempre pede para o cliente para trabalhar com segurança um mês de antecedência do evento de vocês. Legal, olha gente, vocês viram que é muito trabalho, né? Nada melhor do que a gente ver depois essa peça prontinha na noite de gala da música católica no Troféu Louvemos o Senhor. Andréia, muito obrigada pela sua participação. Gente, o Bastidores do Troféu fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho